Fala galerinha, beleza pura, professor Rodrigo Nari com vocês. Hoje nesse vídeo nós vamos resolver o exercício de número 151 do Enem de 2021 para a galera. Antes do vídeo, vou pedir para aquele que está inscrito no canal, se inscreva no canal Titi, curta os vídeos, compartilhe com os amigos, pessoal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, beleza? E não deixe de comentar. Quando você comenta aqui embaixo do vídeo, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titi no YouTube. Legal? Bom, Titi vou colocar para você com o exercício, já está postado na telinha aí, vamos lá então. Bom, o que diz esse exercício aqui, galera? Um casal está planejando comprar um apartamento de dois quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de dois quartos à venda no bairro desejado. Bom, aqui acho que vale a pena a gente já marcar aqui, ó, 105 aqui, ó. 105 apartamentos eles encontraram, irmão, prestar atenção, tá? Eles usaram o aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados. O gráfico ilustra a distribuição de frequência dos preços de venda dos apartamentos dessa lista, em mil reais, no qual as faixas de preços são dadas por... Então tem aí, ó, de 300 a 400 mil, de 400 a 500, de 500 a 600, de 600 a 700, de 700 a 800, de 800 a 900, de 900 a 1.000, de 1.000 a 1.100, de 1.100 a 1.200 e de 1.200 a 1.300. Essa é a faixa de preço que eles acharam. A mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de dois quartos nesse bairro, publicados em sua página, tem preço de venda inferior a 550 mil. Vamos observar isso aqui também? Então olha aqui, ó, lá tá dizendo que 50% dos apartamentos de dois quartos tem o preço aqui, ó, preço de venda tá aqui, ó, inferior a 550 mil reais. Bom, isso tava escrito lá, aí, vamos ver. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico. Queridos, aqui tem o gráfico, tá? A pergunta foi o seguinte, vamos terminar o exercício. Com base no gráfico obtido, o menor preço P em mil reais, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a P é... O que ele tá falando aqui? Tá falando o seguinte, tá, galera? Vamos trocar uma ideia massa aqui agora. A propaganda falou que 50% dos apartamentos tinham valor abaixo de 550 mil, mas isso não é verdade com esse gráfico. Se você analisar com o Titi, você vai vir aqui, ó, nós vamos contar aqui, ó, de 300 a 400 mil, você tem ali, ó, 5, certo? Essa coluninha aqui, ó, é do número de imóveis. Então você tem 5 aqui, de 300 a 400 mil. De 400 a 500 mil, você tem mais 10. Aí tá dando 15, certo? E olha aqui, pessoal, ó, ó, de 500 a 600, você tem mais 5. Então você já teria aqui 20 apartamentos. Só que acabou. O que acontece ali agora? Daí pra frente, os caras têm preço maior. E a propaganda falava que 50% tinha preço menor ou igual a 550 mil. Não tava legal. Bom, o que você vai pensar agora? Agora ele se expediu o seguinte, que com base nesse gráfico, né, obtido, ele quer o menor preço para o qual pelo menos 50% dos apartamentos estejam realmente no valor P. Quem seria esse valor P? Não é o quê? 50 mil. Então isso é fácil. Vamos fazer o seguinte, olha bem. Olha que pensamento legal. Nós temos aqui um total de 105 apartamentos, certo? Como ele quer 50%, eu vou dividir por 2. Que isso aqui vai dar 52,5. O que é isso? Titi, pra exceção, titi, pra exceção. Eu tenho 105 apartamentos. Então eu quero que metade desses apartamentos, ou seja, 52,5, né, que esse meio é quebrado, né, a gente vai entendendo aqui a pouco, eu quero que metade aí tenha um valor que eu consiga entender. Que metade tem um valor abaixo de tanto, certo? Então olha o que eu vou fazer aqui no desenho, pessoal. Agora vai ser legal. Eu já tinha, ó, eu já tinha aqui, ó, 5 apartamentos aqui de 300 a 400, com mais 10 aqui dá 15, acompanha, Titi. Com mais 5 aqui dá 20. Agora, com mais 15 aqui, ó, dá 35 apartamentos, certo? Que estão entre 600 e 700. Olha bem, 35, eu tenho que chegar lá em 52,5. 35 com mais 20 aqui, ó, vai dar quanto? 35 com mais 20, tá dando aqui, ó, 55, ok? Então pensa com Titi, eu quero saber um valor, atenção, que metade mais ou menos, entendeu? Ele fala ali, ó, que pelo menos aqui embaixo do problema, pelo menos 50% dos apartamentos apresente um valor legal. Pelo menos metade. Então a metade aqui não era 52,5? Então 52,5, eu achei que é metade dos apartamentos tendendo 52,5, mas eu achei aqui, ó, pelo gráfico 55, ok? Então entenda comigo, se até aqui, ó, eu já tinha 35 apartamentos, com mais esses 20 aqui, eu vou ter 55, eu entendo que esses 52,5 tá nesse trânsito aqui, ó, tá nesse meio aqui, na faixa de que valor aqui que esse cara vai estar, ó. Se fosse aqui, ó, eu estaria no 800. Como ele falou, pelo menos, né, a metade, então como a metade era 52,5, eu achei 55 até aqui, ó, então eu joguei pra cá 55, que seria o quê? O 800. Olha que fácil achar. Então entenda que pelo menos ali 50% dos apartamentos, eles têm que valor? Que valor? 800 reais aí, ó, pra baixo aí, ó, menor do que 800 reais. Beleza pura? Vou ler perguntinha de novo. Com base no gráfico obtido, o menor preço P em mil reais, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresentam preço inferior a... Então a quantidade aí, ó, seria esse valor de 800 mil, que pelo menos 50%, eles apresentariam esse valor aí, inferior a 800 reais. Daí pra frente, os outros 50 e poucos apartamentos, eles vão ter valor de 800 a 900, de 900 a mil, de mil a mil e cem, deu pra entender, Titi? Então é um exercício bem tranquilinho, sossegado, dá pra analisar aqui na boa, tá? Poderia ter se falado em mediana também, que esse 800 seria mediana e tal, seria outra saída. Mas essa de análise ali do gráfico, da quantidade ali, foi bem sossegadinho, tá? Então tá aí, ó, ó, mais exercícios e massa pra vocês, galerinha, aguardo vocês nos próximos vídeos. Lembrando que eu vou marcar aqui, né, só a letra C aqui, que foi, 800, show de bola. Então tá aqui, ó, Titi já vai voltar com vocês aqui agora, ok? Titi já voltou com vocês aí, beleza pura, né? Então aguardo vocês, até o próximo vídeo, um abraço, fiquem com Deus.